Numa saudade Viracicaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Só vejo estranho, meu berço amado Ver ao teu lado o que perdi Pouco se importam os teus encantos Que eu amo tanto desde que nasci Viracicaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Viracicaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti 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 Um filho ausente a suspirar por ti